Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar aqui uma fabricante em Santa Cruz de Capibari, aqui no calçadão Miguel Arraes. A marca aqui gente é Bella Size. Tanto ela trabalha com os casaquinhos que eu estava mostrando a vocês, como trabalha com as blusinhas também minha gente. Eu vou mostrar a variedade das blusinhas também. O pedido mínimo pode ser 10 peças. Ela já envia através de excursão e transportadora minha gente, saindo aqui de Santa Cruz do Capibari, aqui do Moda Center. Olha gente, o endereço certinho dela e os contatos de atendimento. Tem dois contatos de atendimento e eu deixo certinho na descrição. Calçadão Miguel Arraes, setor branco, rua F, banco do 82 ao 83. Aí ela trabalha gente com esses casaquinhos aqui, olha, que fica de 13 reais. Eles são tamanho único, mas veste até o tamanho 42, 44. Veste 1G, tá certo? Esses casaquinhos aqui são na malha suede. São de ótima qualidade, ela mesma é a fabricante. Tanto tem eles assim, mais compridinho, né? Como tem eles estilo cropped também, olha. Tem os casaquinhos estilo cropped. Olha gente, bem feitinho, de ótima qualidade. Pode comprar gente, que ela envia tudo certinho. O pedido mínimo pode ser 10 peças variadas, tá certo? Eu vou até mostrar aqui pra vocês verem como fica lindo, gente. Na modelo, ó, 13 reais, na malha suede, bem baratinho. Depois a gente vai mostrar as blusinhas também, que ela trabalha, são de ótima qualidade. Olha gente, vamos passando aqui pra vocês darem uma conferida nas fotos. Olha como fica lindo os casaquinhos. Apenas 13 reais, olha. Veste super bem. São lindos demais, na malha suede. De ótima qualidade. Vocês vão entrar em contato, ó, que ela vai mostrar toda a variedade. E esses croppedzinhos também assim, eles ficam de 13 também, né? Olha gente, lindo demais, tá vendo? Agora a gente vai observar também as blusas. Vamos colocar aqui pra ver as blusas, né? Olha gente, tem esses modelinhos de blusas também no fio torcido. E ela trabalha, elas são tamanho G, tamanho único, que veste até o 44. São bem feitinhas também, gente, de ótima qualidade. Ela mesma é fabricante. Tem ela assim com golinha, com as manguinhas estilo 3 quarto. Tem ela assim, manguinha princesa. Tem outras cores também, minha gente. Tem ela assim, ó, tem ela regata. E tem esse modelinho também, olha como são lindas, gente. Veste até o tamanho 44. A gente vai mostrar também na modelo as fotos também pra vocês conferir. Fica de 12 reais apenas. E ela tem outras variedades também de mercadoria. Vocês podem estar conferindo com ela, entrando em contato, que ela vai mostrar as fotos e os valores. Essas daqui ficam de 12 reais, tá certo? Minha gente, eu vou mostrar agora na modelo pra vocês. Olha gente, que lindas. Essas mesmas que eu mostrei pra vocês. Olha como ela fica linda na modelo. São vários modelinhos também, várias cores. Olha aquela de golinha também, ó, que eu tava mostrando, né? Aí também a regata. Aí sempre tem novidades também, né? Ó. Veste super bem com elas assim também, com detalhes em xadrez. Aqui já são os vídeos, gente. Pra vocês conferirem tudo, vocês entrem em contato com ela. Que tem essas blusinhas aqui, ó. Aí tanto vocês podem comprar nas vendas online, a partir de 10 peças. Tem as blusinhas, tem as blusinhas, tem os casaquinhos. Como também, vocês podem vir comprar presencial aqui no Calçadão Miguel Arraes. Então, pessoal, aqui no Calçadão Miguel Arraes, fica no Calçadão Setor Branco, Rua F. Banca 82 e 83. A organização é Juliana. Então, vocês vêm aqui e compram também presencial com ela. E nos pedidos online, 10 peças. Feito o que eu falei, vocês podem variar. Que ela entrega em excursão ou transportadora aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Aqui no Moda Center. Saindo daqui, tá bom? Então, gente, a Juliana, essa senhora dali, ó. Pra vocês também que vêm no box reconhecerem ela. Aí ela é de confiança. Entrega tudo certinho, viu, minha gente? É parceira aqui do canal. Pode comprar. E também vocês entrem em contato que ela tem outros tipos de mercadoria também. Então, vai estar mostrando certinho pra vocês. Ela é atacadista, né? Fabricante. E envia tudo certinho, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri